Alô, 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 olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, hoje é sabadão, dia 11 de fevereiro, o título do vídeo é esse mesmo, Cuidado de Quem Você Compra Sanfona. Estão trabalhando, essa aqui é uma Todeskine Super 6 que eu tô trabalhando, essa aqui é uma sanfona de cliente pra colocar um fôlego que eu nem abri ainda, porque graças a Deus a casa tá cheia de serviço, mas a gente vai dando conta, vai trabalhando. Amigos, é o seguinte, eu estou em Carangola, Minas Gerais, recebo sanfona pra consertar de qualquer lugar do Brasil e vendo sanfona pra todo o Brasil também. Quem quiser entrar em contato, 32-999-36-0003. Amigo, é o seguinte, às vezes o cara quer só ganhar o seu dinheiro, ele não tem aquela preocupação, eu tenho 10 anos que tô vendendo sanfona, 10 anos de canal e fui negociando a sanfona, e negociando, e vendendo, e consertando ao longo desse tempo. Eu não preciso vender só uma sanfona, eu tenho que vender várias. Se eu vender só uma, vai resolver o meu problema naquela semana, mas na outra semana eu preciso vender outra, porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que viver e eu vivo disso, esse é meu trabalho. O que acontece é que tem gente que às vezes não vive disso, ou às vezes não entende. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um rapaz me ofereceu uma sanfona, comprei, ofereceu outra, comprei, ofereceu outra, o Thiago tá muito afinada, tá, olhei, top. A sanfona, comprei a sanfona, não tive nada que fazer nela, né? Só pequenos ajustes ali e tal, beleza. A gente ganhou uma margem pequena, porque a sanfona já tá pronta, mas beleza. Fui comprar essa aqui, ele falou comigo, Thiago, a sanfona tá afinada. Falei, pô, vou comprar do fulano de novo. Ele falou que tá afinada, tá afinada. Comprei a sanfona num preço já mais caro, porque a sanfona tava pronta. Quem disse que a sanfona tava afinada? Não tava, eu tive que afinar ela todinha, entendeu? Então assim, aí se acontece, amigo, comigo, que tenho experiência, que mexo com isso, imagina com você, que é iniciante, ou que é uma pessoa que tá começando, né? Então assim, às vezes a pessoa me manda assim, Thiago, a cor do J-Titano 120 é boa? A cor do J-Titano 120 é boa, mas aqui você tá comprando, tá afinada, tá com folibão? Será que o cara tá te enganando? Será que não tá? Ah, escandale polifônico é boa? É boa. Mas será que não é uma chinesa que o cara tá te enganando? Então assim, aí a coisa muito chata é que as pessoas pegam e me mandam a mensagem, falando o seguinte, Thiago, essa sanfona é boa? Ô irmão, eu não vou falar, já falei isso um milhão de vezes, mas as pessoas não aprendem. Ô irmão, eu não vou ficar avaliando sanfona de outra pessoa pra você comprar, sendo que eu sou vendedor de sanfona, não. Eu vou tá tirando da boca do meu menino pra dar pra boca de outro, então eu não vou fazer isso, tá? Então, por favor, não me manda esse tipo de mensagem, tá? Porque senão vai falar que o Thiago Moraes é ignorante, que eu vou te dar uma resposta que você não quer ouvir. Essa aqui já foi vendida, tá? Já afinei ela pra entregar. Corri essa semana, meti o cacete, trabalhei fora de hora pra entregar, porque o combinado é combinado, tá? Então assim, é uma Todeskine, selo verde de 62, da top da meia lua. Troquei essa tampa aqui, que a tampa dela tava amassada, a tampa genérica que tem. Fica bonitinha, né? A pressão dela é 100%, não vaza nada. Pode juntar tudo aqui, ó. Não vaza, tá puxando com tudo, ó. Aqui já foi vendida um pequeno detalhezinho de celulóide aqui, e o resto da perfeita, o celulóide da safona. Vou te mostrar o som dela, ó. E o resto da perfeita, o celulóide da safona. E o resto da perfeita, o celulóide da safona. E o resto da perfeita, o celulóide da safona. É uma sanfona simples, é uma sanfona simples. Mas é uma Todeskine, grita muito, volume de som muito alto, e atende muito bem, é uma sanfona que tá boa, tá? E já foi vendida. Então, assim, eu não poderia vender essa sanfona desafinada. Eu tenho um vídeo antes dela aí, desafinada, você compara a diferença depois que a gente deu o talento e do jeito que tá agora, tá bom? Então, assim, é isso que eu tenho pra te falar. Cuidado de quem você... Não tô querendo dizer que você tem que comprar só de mim, não. Eu não sou o único vendedor honesto no Brasil e bom, não, tá? Mas tem várias pessoas boas também. Mas se você não entende, compra de alguém que você tem confiança. Não compra de qualquer um, não, porque depois você vai passar raiva. A mesma coisa se você comprar um carro com o motor batido. Você vai passar raiva depois, vai ficar muito mais caro do que o preço da sanfona que você achou que você tava economizando. Beleza? Obrigado, carinho. Obrigado, audiência. 32-999-36-0003. Você quer comprar sanfona? Tem Rony por 4 mil. Tem Universal por 6 mil 120 baixos. A Rony é oitentinha, tá? É reduzidinha. Chegou pra mim uma 12 baixos zering por 2 mil reais, tá? 12 baixos pequenininha pra criança, cara que tá com pouca grana, top. E também tem Universal por 6 mil 120. Tem três Universal 120 por 6 mil. E tem... Quem mais que tem? Ah, tem uma salante. Tem vídeo dela no canal Segunda de Voz Italiana de 6 e 500. Top, top, top. Tá bom? Entra em contato. Obrigado, carinho. Bom sábado, bom final de semana. Tamo junto. Valeu! Tchau. Tchau.